E agora é hora de voltar pra casa Voltando pra casa, almoçar, tomar um banho E acabar de matar a segunda-feira Tô de férias, maluco Esperei tanto por esse dia que eu estou de férias Graças a Deus Você tá doido Encerrar o vídeo As casinhas antigas Encerrar o vídeo aqui em Pirinópolis Tocar pra mais algum lugar Olha lá, véi Galerona tomando banho Vou embora Você vai por outro estado Mas eu vou ficar aqui Vai ficar aqui mesmo? Vamos sair? É, vamos sair aqui, tomar um banho de cateiro lá embaixo Não, véi, você tá doido Nossa, véi, você veio pronto então, parceiro? Pronto pra tudo Não, então tá massa Vamos parar na sombra ali, ó Tchutchu 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 É, você também tirou o dia pra poder curtir Felizmente eu não Ou felizmente, né, graças a Deus Vou ter que vazar Não, valeu demais, véi Só de bota essas montanhas pra rodar Ô, mês parado, véi Mês, véi Tá louco Tá mesmo, só de pradinha De casa pro trampo Do trampo pra casa Eu nem vou adicionar ela pro trabalho não Eu tenho um carrinho De peijão Uhum Só com ele Não vai ficar moendo ela dia a dia, não Aí, ó Só pra passear Só pra curtir mesmo Ô, lugarzinho bonitinho, né, véi? Ô, filho, nossa é uma cidade que não tá de moda, né, véi? Bonita, meu zé, véi A câmera só Só a câmera? A caixinha eu tinha pego Mano É, beleza Então Aí, como é que cê faz? Fica com Deus Eu lanço esses vídeos Como é que a gente faz? Eu Ué, eu lanço no YouTube Você baixa no YouTube, não? Pode ser Pode ser? Pode ser Você tem Você vai lá ser editado ou você vai mandar tudo? Eu queria que eles dá trilha lá Não, eu vou juntar tudo e vou pô Eu não costumo me editar, não Qualquer coisa você me manda por e-mail Pode ser, ué Ou Dropbox, sei lá, a gente faz um Dropbox Eu passo pra você A gente lota lá e A gente vai conversar Só? Só Só encaixar Essa bicha aqui, doido É isso aí Mano Então Valeu demais, véi Falou, com Deus Eu vou ter a próxima Valeu